Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos. Estamos dando continuidade aqui à nossa série de vídeos programadas para esse ano de 2023. São vídeos relacionados a temas históricos, a geopolítica e também de atualidades que são destinadas aí aos meus alunos da Escola Tiradentes aqui da nossa cidade de Cuiabá. E também aos amantes do conhecimento em geral e principalmente a quem gosta de temas históricos. Bom, na aula de hoje, nesse vídeo de hoje, nós analisaremos a vida e a trajetória de Anitta Garibaldi, uma notável brasileira que ficou reconhecida como a heroína de dois mundos. Bom, eu espero que vocês gostem desse vídeo. E se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal ativando o sininho para receber as notificações e também deixem seu like para que o vídeo ganhe importância e relevância aqui no canal do YouTube. Bom, já vamos então para a nossa aula. Façam bom proveito! Bom, pessoal, então iniciando a nossa aula, Anitta Garibaldi foi a heroína dos dois mundos. Recebeu esse título por ter participado no Brasil e na Itália ao lado de seu marido, Giuseppe Garibaldi, de diversas batalhas. Lutou na Revolução Farroupilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos, na Batalha dos Curitibanos e também na Batalha de Giannicolo, na Itália. Anitta de Jesus Ribeiro, conhecida como Anitta Garibaldi, nasceu em Morrinhos, município de Laguna, em Santa Catarina, no dia 30 de agosto de 1821. Filha de Bento Ribeiro da Silva, um modesto comerciante de Laguna e de Maria Antônia de Jesus. Com a morte de seu pai, Anitta foi obrigada a se casar com o sapateiro Manuel Duarte de Aguiar. No dia 30 de agosto de 1835, com apenas 14 anos, casou-se na Igreja Matriz de Santo Antônio dos Anjos. O casamento durou apenas três anos, pois o marido se alistou no Exército Imperial e Anitta se viu obrigada a voltar para a casa de sua mãe. Em 1839, Anitta conhece Giuseppe Garibaldi, um general italiano que desembarcou no Rio de Janeiro, em 1835, fugindo de seu país, após lutar pela unificação de toda a Península Itálica sob a forma de república. Com o fracasso do golpe, Garibaldi foi condenado à morte, começando então uma vida de exílio. Refugiou-se na França e depois veio para o Brasil, onde já se encontravam outros exilados italianos. No ano de sua chegada ao Brasil, eclodiu no Rio Grande do Sul um movimento republicano chefiado por Bento Gonçalves da Silva. Ao tomar conhecimento da Revolução, Garibaldi apoiou a causa e a República de Piratini colocou à sua disposição um veleiro, doze homens e alguns fuzis. Durante a Guerra dos Farrapos, Giuseppe Garibaldi executou diversas façanhas, entre elas, tomou a cidade de Laguna, em Santa Catarina, ampliando os limites da República. Nesses anos de guerra, Anitta, que também lutava na Revolução, conhece Giuseppe Garibaldi. Já unida a Garibaldi, participou ativamente do combate em Imbituba, Santa Catarina, e da Batalha de Laguna, onde carregou e disparou um canhão. Durante a Batalha de Curitibano, Anitta foi capturada pelas tropas do Império. Grávida de seu primeiro filho, foi informada que seu marido havia morrido. Inconformada, conseguiu fugir a cavalo e saiu à sua procura, localizando mais tarde o seu marido na cidade de Vacaria. No dia 16 de setembro de 1840, nasceu seu filho, Domenico Menotti. O casal teve mais dois filhos, Teresita e Ritiotti. Em 1842, casaram-se na paróquia de São Bernardino, em Montevideo. Nesse mesmo ano, eclodiu a guerra contra a Argentina, onde Garibaldi comandou a frota uruguaia. Em 1847, Garibaldi enviou Anitta e seus filhos para a casa de sua mãe, na cidade de Nice. E em maio, partiu com 63 camisas vermelhas, a bordo do navio Esperança, a caminho da Itália. Anitta acompanhou o marido nas lutas para a unificação do país, como na Batalha de Giannicolo, demonstrando grande bravura. Em 1849, Garibaldi e Anitta seguiram para os combates em Roma, mas foram perseguidos. E durante a fuga de Roma, vestida de soldado e grávida de cinco meses, Anitta Garibaldi adoeceu em Orvieto, próximo à província de Ravenna, acometida por febre tifoide, e não resistiu. Anitta Garibaldi faleceu em Mandriola, Itália, no dia 4 de agosto de 1849, em Roma, na colina de Giannicolo, em sua homenagem, foi erguido um monumento equestre, onde foram enterrados seus restos mortais. Então, pessoal, dessa forma, chegamos ao fim de mais essa videoaula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, ativando os sininhos para receber as notificações. E também, eu peço que deixem seu like para que esse vídeo ganhe relevância aqui junto à plataforma do YouTube. Até breve! Um grande abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri